Para nós o festival é absolutamente essencial do ponto de vista económico e da marca Sines e naturalmente que queremos continuar a impulsionar este evento nos próximos anos, naturalmente com a ajuda dos nossos parceiros e também trilhando novos valores que o festival naturalmente terá que abarcar nos próximos anos. Nós temos tido alguma preocupação com as questões ambientais e de sustentabilidade, mas naturalmente queremos ir muito mais além do que aquilo que temos feito até hoje. Esse trabalho que tem sido desenvolvido, que acaba por ser também um serviço público, que o festival concretiza, deve-se muito ao Carlos Seixas, à sua visão e gostaria de deixar uma nota importante, que foi o facto de, precisamente este ano, o Carlos ter recebido o prémio de excelência pelo trabalho que tem desenvolvido enquanto diretor artístico do festival, num reconhecimento que é, obviamente, importante para nós, porque com o Carlos Seixas também obtivemos o prémio de melhor programa cultural. Portanto, diz bem a importância do trabalho que tem sido desenvolvido e a importância que o Carlos tem no sucesso deste festival. O Festival de Cines é o ponto de encontro de um mundo de histórias e de história, de felicidade e de sonho, mas também de revolta e luta. É um lugar de aceitação das diferenças e é um espaço de partilha e diálogo, porque a diversidade dos povos o motiva. É um festival de resistência, porque para nós as fronteiras geográficas são linhas imaginárias e as diferentes identidades culturais e elementos vivos do conhecimento e do saber renovados. O Festival de Cines é isso, mas também um ponto de escuta e fruição das mais diversas músicas atuais, aquelas que definem o presente e preparam o salto para o futuro. Então há sempre uma ideia de resistência, que está um bocadinho na base deste festival. Que resistência é esta que precisamos para 2023? É uma resistência que se precisa cada vez mais neste mundo, não é? Que é de lutar para que todas essas nuvens imensas que andam por aí se dissipem um pouco. De facto, o festival, que poderia ser a 25ª edição, se não fossem os dois anos de pandemia, continua forte com vontade de trazer a Cines aquilo que se passa no mundo, aquilo que acontece a nível da música, naturalmente, e aqueles que também não têm voz, não é? Porque, sobretudo, é esse o nosso lema, de trazer gente, de trazer artistas, de trazer a criatividade que se passa em todos os continentes e que muitas vezes não conseguem ter palco, não é? Há aqui também uma preocupação com a língua portuguesa, quer através de um leque de artistas portugueses, quer de lusófonos, isso é uma coisa pensada. Ainda há pouco nós falávamos dos 50 anos, das comemorações de 25 de Abril, e aqui estamos, nós também, desta parte, da parte do festival, a assumir esse compromisso com os povos irmãos da Guiné, de Santomé, de Moçambique e de Cabo Verde, com os Goruan, com os Mama de Jombo, com os Tubarões e com a África Negra. E, além disso, também todo um processo e todo um regresso à música que se faz na nossa mãe África, mas também aqui neste pequeno país que tem cada vez mais artistas e músicos extremamente talentosos. Lá dentro falaste também do salto para o futuro, não é? De haver aqui uma ideia do que é que a música nos leva para o futuro. A música reflete o estado da sociedade e dos tempos, não é? E é aí que as coisas são não só a nível dos sentimentos, das sensações, mas também a nível daquilo que é o processo social e económico dos povos. E eu acho que se nós tentarmos apanhar um termómetro daquilo que se passa no mundo, a música está lá, é esse termómetro. A música está lá, é esse termómetro daquilo que se passa no mundo, A música está lá, é esse termómetro daquilo que se passa no mundo,